O que é que temos aqui? Direita, meio esquerda, está certinho. Joana Tilly, 23 anos, é a única mulher a treinar rapazes em Alcochete. Está a duas cooperações ao malto, anda lá. Joga, 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 ajusta a posição constantemente. Tem que atacar a bola, Marquês, vamos lá. Atenção, tem que ajustar a cobertura por dentro. Daniel, Pedro, um assume o outro fecho. Joga, joga, anda. O desporto sempre fez parte da vida de Joana. O meu primeiro contacto com o desporto de uma forma não organizada é sempre na escola, a jogar à bola, qualquer bocadinho dá para irmos jogar. Em casa, jogar à parede, com os meus amigos cá embaixo no prédio. É sempre, de uma forma que não é estruturada, aparece desde cedo. Depois, o primeiro contacto foi ir para a natação, para aprender a nadar. Quando aquilo começou a ficar muito sério, eu já não estava a gostar. Surgiu o atletismo por intermédio do desporto escolar, de um professor que eu tive de educação física. E fiz atletismo durante imensos anos, porque não havia futebol. Não havia futebol feminino em Ceia, na minha terra natal. E então eu fazia atletismo. Quando surgiu a possibilidade de ir para o futebol feminino, abriu no Ceia Futebol Clube. Aí, pronto, foi logo futebol. Só que já foi numa fase que já não deu para jogar muito tempo federada. Tive só dois anos lá. E então foi aí. Acabou o secundário com média de 18. Não hesitou em seguir Ciências do Desporto. Sempre me foi permitido escolher aquilo que eu gosto. Sempre que eu posso escolher uma coisa que gosto mais, eu faço isso. Foi um bocadinho por aí. Apesar de ter boas notas e de poder ter ido para qualquer área, nós temos isso um bocadinho, essa ideia que é cultural, que os melhores alunos têm que ser médicos, têm que ser engenheiros. E eu, como sempre, fui habituada. Mas o que é que tu gostas? O que é que queres fazer? Tinha que ser desporto. Daí, à carreira de treinadora foi um instante. Tirou mestrado em treino desportivo na Faculdade de Motricidade Humana e teve a primeira experiência nos infantis do Casa Pia. Foi amor à primeira vista. Tinha alguma curiosidade em saber como é que era o treino no campo, porque, quer queiramos, quer não, é diferente. Por exemplo, lá no interior, o que eu estava habituada a treinar, eu tinha curiosidade de se era exatamente da mesma forma que se trabalhava cá. E depois, também, com o percurso académico, fui ensinada a pensar de outra forma, a ser crítica em relação ao porquê é que se faz isto, porquê é que trabalhamos desta forma. E então, quando fui para o campo, pensei que fosse diferente, mas acabou por tudo fazer sentido. Chegas ao campo e consegues... Ah, então, ok, vou operacionalizar assim. Claro que o primeiro impacto é sempre como é que vai correr, como é que... Será que eu vou conseguir pôr as minhas ideias aqui? Mas acabou por correr tudo muito bem e, desde então, é o que eu gosto mesmo de fazer. Pedro, Daniel, muito espaço para o botador da bola. Está curto? Oi, está curto. Assume. Homem mais perto tem que assumir logo para a cobertura ajustar. Matos, assume! Ok, contou, bora! Anda, joga na... Está o Matos sempre aí em contenção. Se estás mais perto, assume. E o Matos tem que baixar rápido. Está a levar a bola no meio. Assume, bora! Passou pelas escolas do Belenenses e pelo futebol feminino do CAC da Pontinha, chegou ao Sporting na temporada passada, no âmbito de um estágio e foi convidado a ficar. A competência que ela já trazia, o conhecimento que já traz e, principalmente, o compromisso elevado com as tarefas que lhe são atribuídas, o rigor e o envolvimento que emprega em todas as situações foi sempre uma grande mais-valia, sem dúvida. Envolveu-se desde o início nos trabalhos da equipa, também muito em função da abertura que lhe foi dada pelo treinador principal da altura, que era o Marco Santos. E isso foi fundamental quer para o crescimento da Joana, quer também para ser aproveitada toda a competência que ela tem. E isso foi se desenvolvendo ao longo da época passada. Todas as avaliações que nós temos, e nós avaliamos, como deve imaginar, os nossos colaboradores com alguma frequência, quer na área do treino, quer nas outras áreas, portanto, todas as informações que vão tendo e todos os contatos que vão tendo com ela são perfeitamente satisfatórios. Está perfeitamente integrada, tem um bom relacionamento com toda a gente, está perfeitamente integrada no trabalho que tem que fazer, tem um bom relacionamento com os jovens com que treina e que treina. E, portanto, creio que está em termos de integração e em termos de resultados do trabalho. Inclusive é para a sua formação, porque o Sporting não forma só jogadores, vai formando ao longo dos anos também treinadores. Muitos deles, como a Joana, chegam aqui como estagiários e depois vão ficando e depois acabam por um dia sair daqui e seguir uma carreira. Portanto, até para a sua formação, o que é que é importante. Joana treina os sub-14B. O trabalho no campo inicia-se às seis e um quarto, mas o dia da equipa técnica começa bem mais cedo. Normalmente, estamos aqui logo ao início da tarde e começamos a trabalhar no planeamento primeiro da unidade de treino do dia e depois também, claro, temos preocupações a nível da semana e como é que essa semana está enquadrada no resto do nosso trabalho. Como disse, esse é um trabalho que nos leva algum tempo. Gostamos de preparar muito bem o treino, sabendo que na hora há muita coisa que pode ser adaptada, mas gostamos de ter tudo muito bem estruturado, saber, mesmo a nível da intervenção, para conseguirmos definir a melhor forma dos atletas tirarem o maior proveito do nosso treino. Gostamos de deixar isso tudo muito bem delineado. depois há outras coisas que são feitas, isto não está tão definido. Ok, hoje é mais dia-a-dia que vamos definindo. Hoje vamos analisar mais o jogo, o nosso jogo da semana passada. Por vezes até há um trabalho que fazemos individualmente em casa depois do jogo do fim de semana e trazemos as nossas ideias no primeiro treino da semana para debater em equipa técnica, mas muito do trabalho passa por isto, por uma discussão de ideias constante e muito pela crítica ao que tem estado a acontecer. Uma reflexão de como é que correu o último treino, como é que correu o jogo, tentar pegar nisso, nas opiniões de cada um e tentar fazer com que elas se transformem numa melhoria no treino a seguir ou no jogo a seguir, sempre nesta perspectiva. Eu gosto de estar no campo, gosto da interação, gosto de corrigir, gosto de analisar o que está a acontecer no momento e tentar mudar qualquer coisa, mas tenho plena consciência de que a parte que está atrás disso, pensar no que é que se vai fazer e porquê é que se vai fazer é muito importante. Então eu também gosto muito dessa parte, de dar uma razão ou pensar o que é que vai ser melhor para atingir determinado objetivo. Essa é uma parte que eu também gosto muito, no planeamento. Joana Tili é uma mulher num mundo de homens. Ei, Matos! Está cá, bora, joga, Pedro! Estamos coordenados, estamos a levar a bola no meio. Bora, Matos! Está quase, Matos! Estamos à roda, a bola passa, ok? Sempre em cortar a bola. Para! Joga! Aqui no Sporting, como é que os miúdos tratam os treinadores? Por mister. E a ti? Também é mister. Ok. Não é estranho? Não, eu acho que seria mais estranho se eu tivesse que estar a impor outro termo que não fosse o que eles estão habituados. Não ligo minimamente a essa questão. Mister é treinador, acho que foi um treinador inglês e os jogadores tratavam-lhe por mister e ficou assim, mister. Mas sabes o que é que significa mister em inglês? Mister, o senhor, sim. E porquê que chamam mister à Joana? Acho que é só para não ser diferente. Nós sabemos que o futebol é associado tipicamente ao masculino, não é? Porque é aquilo que nós ouvimos na televisão. E então sempre tive essa curiosidade de como é que eu iria relacionar-me com uma equipa masculina. Felizmente nunca houve nenhuma situação. Também eu nunca valorizei essa questão e acabou por acontecer tudo com muita naturalidade.